Sou do amor que eu te vi Salve seres humanos Aqui quem fala sou eu Ui E hoje pessoal estamos aqui com Mais um vídeo de Happy Wheels Isso mesmo, e vocês podem ver que eu tô com a minha cara de sono assim É porque eu não dormi no noite passada Então vocês já sabem, eu tô meio bêbado de sono Então vocês vão umas palavras estranhas E é por causa né Da afetamento mental Então vamos começar aqui Vamos lá escolher um mapa Matrix, nossa esse O bagulho tem que ser louco, Matrix Vamos lá, modo new Vamos ver qual que a gente vai escolher aqui Ó, estilo Mortal Kombat Barulhinho Nossa vamos com esse, o tiozinho da carroça Da carroça não, da caçamba Tiozinho da caçamba é louco mano, vamos lá Vamos lá tiozinho da caçamba É Matrix mesmo né, veio um milhão de flecha na minha cara mas tudo bem calma lá tinha da padaria mano bagulho cabeça sem piedade já não consigo mexer não é esse personagem tem certeza que não é colocar um bem massa que meu esse venha eu venho da macumba porque porque ele sempre é bom ele sempre dá certo as coisas como vem de macumba falando ó foi quase aí vocês viram essa do matrix mano esse cara é mais feroz que o nil esse velhinho é do mal ele não perde pra ninguém prisão escape que parece emocionante vamos lá é fácil só tem que passar nossa senhora a mano não dá pra passar ali o bagulho vai ficar a cabeça pular bem na hora que vai acertar o lado errado mano o bagulho mata vamos invocar a branca enganada essa é boa mesmo vamos lá uou uou ah mano é impossível eu acho que tem que pular aqui meu deus consegui balança 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 eu acho que é assim vamo lá modo ninja on nossa foi muito naruto isso ai você pula aqui e pula aqui e não deu certo o modo ninja haha as costelas dele pra fora e nossa bagulho foi brutal mesmo hein esse foi pera passa aqui rapidinho e volta mano o bagulho mata impossível ahhh 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 meu deus acertei ganhei nossa yes sai levando tudo yeahhhhhh modo ninja on mas não foi na hora do modo ninja né meu modo ninja não funciona vamos ver esse aqui agora gente impossible for dash nossa impossible já pode escolher ainda vou com esse negão que eu nunca joguei com ele que ele deve ser vida louca ah eu acho que era por isso que era impossible não de boa vou trocar de char já pegar o veinho veinho de macumba porque isso aqui é violento mano ó foi quase foi quase calma o veinho é do mal ó ó ó ó calma 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 oi vai 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 mano esse veinho é vida louca sério Yep ele mor objection ele é o melhor de todos ó , ele sobe nas parede não tem prar ninguém impossible mano do céu nossa senhora, pera 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 tipo do mal não sobe o bicho maldito vai ficar assim travado agora uou 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 foi quase morri tem um foguete que atrás da pra fazer assim ó ai meu deus consegui foi por pouco foi por pouco tem o cérebro ainda vai lá cérebro vai vai esse jogo não coopera comigo ninguém quer colaborar comigo ninguém quer colaborar comigo não dá nada tô brabo agora meu deus meu deus vai 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 joga pra cima mano ele é tão feroz esse velho que ele passa em tudo tá ligado ele só não chega na onde tem que chegar mas ele passa por todos os obstáculos do mundo né agora vou mostrar quem é que manda nesse negócio aqui eu vou mostrar quem é que que é o bão entendeu ó ó ó ó ó ó ó vitória não foi é porque não pode morrer né não vocês quer ver quem que é o bão então é é safadão eu sei né jogo então beleza vamos lá que vocês vai ver agora quem é que manda esse bagulho aqui ó ó decapitado mano a biribinha do mal gente a biribinha do mal aqui ó aqui não explode não explode não explode haha não para nunca clodobino venha e me ajude agora aí tão sentindo agora vocês tão vendo né quem que é o clodobino vocês vão ver qual que é o poder desse alienígena amigo meu que eu sou cheio dos amigos alienígena tá vocês vão ver ó tão ouvindo ele colocou a musiquinha do suspense dele porque é sempre assim ele sempre faz esse drama pra mostrar que ele é ferozão e ó lá lá opa 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 calma com morri morreu seu noob é impossível mesmo não tem como passar não pera 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 vai na cadeira não que importa é o corpo na cadeira já sei também essa maçã de semana passada eu creio tá cheio de bicho não sei o que eu faço não sei acho que é impossível é impossível 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 hoje eu tô inspirado cês tão vendo né então gente o vídeo vai ficando por aqui o desafio vocês a terminar essa fase beleza então se termina ela que vocês viram lá é impossível alguma coisa e me manda na descrição assim o seu vídeo que você conseguiu ou manda um print assim ao conseguir passar ali das flechas beleza segue no twitter para você mandar as coisas assim tipo fotinha se você conseguiu passar meu twitter tá na descrição é a página do face também vocês podem curtir que é uma página muito legal muito bonita assim tipo essa lâmpada entendeu muito bonito isso aqui é ovo de barata mano meu quarto não presta vamos deixar que é esse negócio da lâmpada é bonito igual alguma coisa bonita então cês curte lá beleza é isso gente valeu falou e até a próxima fui